Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conselhamento Filosófico, de Consultoria Filosófica, da Ciência Filosófica e Individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito sempre para dar a sua gestão, para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, é sempre importante eu dizer isso. E o tema que eu escolhi para hoje, claro que as coisas às vezes envolvem-se de forma diferente, ao longo do vídeo é a felicidade, a ignorância e o conceito de normalidade. Então, eu vou abordar, primeiro vou ler um bocado, um excerto da minha obra, Felicidade e Ignorância, acerca da responsabilidade e ignorância, e depois quando falar um bocadinho acerca do conceito de normalidade e a relação de normalidade, entre aspas, no sentido estatístico, no sentido moral, no sentido dos hábitos, e qual a relação com a felicidade e ou infelicidade. Estão a compreender? Portanto, eu passo primeiro a ler o capítulo da responsabilidade e ignorância, da minha obra, Filosofia da Ignorância. Passo então a ler. É a última obra que eu publiquei. Se estiverem interessados, eu deixo a descrição, em ler o resto da obra, eu deixo o link na descrição do vídeo. Então vou passar a ler. Pode-se falar numa responsabilidade da ignorância? Pode-se. Não de todas as formas de ignorância, nem do facto de em absoluto ser ignorante, sendo quase parte da ontologia de cada pessoa. Do estilo, existe e pensa, logo é ignorante. Mas é ignorante. Não se pode retirar a ignorância da característica ontológica das pessoas, mas também não se pode retirar a consciência. Ora, mas em que perímetros é que se pode falar na responsabilidade da ignorância? Pode-se falar na responsabilidade da ignorância a partir do momento em que se pode e deve falar acerca da ignorância por escolha. Acerca da relação que existe entre a liberdade e a ignorância. Portanto, é preciso destacar as duas grandes formas da responsabilidade da ignorância. A individual e a pedagógica. Que começa por ser individual relativamente a quem tem poder decisório. Portanto, a pedagógica começa por ser individual relativamente a quem tem poder pedagógico. Estamos sempre falando num discurso da individualogia. Se há formas de ignorância que só podem ser resolvidas a partir do exercício da liberdade de cada individualidade, no sentido de que a individualidade reconhece a sua ignorância e procura resolvê-la, então há formas de ignorância que são da sua responsabilidade. Claro que não se aplica a tudo. Todavia é de extrema importância para a reflexão. Neste caso, nos perímetros em que a ignorância é de responsabilidade individual, porque parte do uso da liberdade de citamento individual, trata-se de uma responsabilidade que acontece de dentro para fora. Essa forma de responsabilidade só pode ser resolvida de dentro para fora. Há pessoas que se recusam quase completamente a aprender coisas novas, mesmo tendo todos os meios ao dispor para o efeito. Neste tipo de casos, tem de partir delas a vontade de aprender. Deve partir delas. Portanto, estamos falando de uma deontologia, uma responsabilidade individual, de uma liberdade individual em relação a uma deontologia individualista. E a responsabilidade pedagógica? Diz respeito ao Estado, aos sistemas de ensino, aos professores, ao poder político, aos sistemas da sociedade. A responsabilidade pedagógica acontece de fora para dentro, ou seja, por exemplo, dos sistemas de ensino para as pessoas que aprendem com eles. A partir do momento em que as pessoas têm o poder político decisório, a partir do momento em que as pessoas têm o poder político decisório, podem, através do uso da liberdade, fazer escolhas diferentes no âmbito pedagógico. Têm também a responsabilidade pedagógica da ignorância do povo relativo. A ignorância de um povo que poderá sofrer por causa disso, no âmbito da responsabilidade individual, diz respeito a cada um, mas, no âmbito da responsabilidade pedagógica, diz respeito a todos. Mas, principalmente, diz respeito a quem tem poder político decisório. Os sistemas de ensino têm o dever de procurar resolver qualquer forma de ignorância que cause infelicidade das pessoas. Têm o dever de dar todas as ferramentas necessárias para a felicidade das pessoas, contribuindo para a resolução de qualquer forma de ignorância que cause infelicidade e que não permita a existência das pessoas, da felicidade das pessoas. Então, eu deixei aqui, depois que quiserem ler o resto do capítulo, adquirem um exemplar, e estudem a obra, que é uma recomendação que eu faço. Uma perspectiva de filosofia aplicada à consciência, à ignorância, à nossa relação com a ignorância, como nos devemos relacionar com a ignorância e com a felicidade, além de com o conhecimento no sentido geral e até a ciência. Eu fiz aqui uma divisão de duas principais formas de ignorância que precisam ser resolvidas. A perspectiva da individualista, em que a individualidade se senta dentro dela mesma e ela tem o dever de resolver a ignorância que causa a sua infelicidade, isto aqui apelando a uma das quatro novas verdades da filosofia budista, em que a causa do sofrimento é a ignorância, mas também a ignorância no sentido pedagógico, da responsabilidade pedagógica. A responsabilidade que quem tem o poder de ensinar, ou as instituições que ensinam, ou os sistemas que ensinam, o dever que têm, e a responsabilidade de quem tem poder decisório a definir programas de educação, por exemplo, seja o que for, a responsabilidade que há em dar ferramentas às pessoas para resolver a ignorância que está a causar a própria infelicidade. Portanto, nós temos duas grandes, não são as únicas, formas de se pensar a responsabilidade relativamente à ignorância. A responsabilidade que acontece de dentro para fora, em que cada pessoa tem o dever de se responsabilizar pela sua ignorância e de não fazer escolhas, não escolher a ignorância quando pode escolher outras coisas. Portanto, há aqui o fator liberdade, e o fator liberdade só existe dentro de cada pessoa que é livre. E o fator da responsabilidade pedagógica, em que há um dever, no meu entender, dos sistemas de ensino, de não apenas formar bons profissionais, mas de formar, de dar ferramentas para as pessoas serem felizes, diretamente, não apenas dar condições para as pessoas poderem trabalhar e, a partir daí, poderem ser felizes. Há pessoas que não se sabem relacionar com as emoções, não aprenderam com os pais, não aprenderam os sistemas de ensino, não aprenderam em lado nenhum. Estão a compreender? Então, eu acho que os sistemas de ensino, uma vez, e principalmente que são obrigatórios, o tempo em que as pessoas estão lá não podem estar a aprender outras coisas, porque são obrigadas a estar lá e a aprender lá e a dedicar tempo para lá, ao menos dar ferramentas às pessoas, para diretamente contribuir para a felicidade delas. Em que é preciso pensar a saúde em todas as suas áreas. A área da saúde psicológica, não apenas física, porque há problemas de saúde psicossomáticos, há a área da saúde psicológica, há a área da saúde emocional, há a área da saúde afetiva e sexual, há a área da saúde em termos de alimentação. Vocês estão a compreender? Uma relação saudável com a espiritualidade também. praticar meditação, praticar desporto ou praticar exercício físico, em vez de desporto, que às vezes o desporto pressupõe a competição. E há muitas pessoas que frisionam por causa da competição e porque levarem ao máximo o corpo e às vezes entram em colapso porque querem tanto vencer que destroem a própria saúde. Portanto, é mais importante incentivar o exercício físico saudável do que incentivar mais uma vez a competição. e as pessoas olham para as outras como se fossem adversários para vencer. Eu acho que isto não seja necessariamente saudável. Portanto, aqui também estamos a falar de uma saúde psicológica. Portanto, eu acho que os temas de ensino, há uma responsabilidade pedagógica em dar ferramentas felicitárias, diretamente felicitárias, às pessoas. Porque não basta criarmos uma sociedade onde as pessoas são profundamente doentes e depois tentar salvar aquelas que ainda não se suicidaram. porque as pessoas não sabem o que fazer para ser felizes. E agora aqui é que entra o conceito de normalidade. Normalidade no sentido estatístico e o estado de negação que muitas vezes as pessoas têm. As pessoas nem têm a noção que estão infelizes. Porquê? Há mil e uma razões que levam uma pessoa a nem sequer ter a noção. As pessoas estão em um estado de negação relativamente à própria infelicidade. Isto é um problema muito importante. Porque como as pessoas não aprenderam nada felicitário nos temas de ensino, diretamente felicitário, muitas vezes, cada caso é um caso, as pessoas nem têm padrões para medir ou compreender os seus problemas em termos emocionais, afetivos, sexuais, psicológicos, todo o tipo. Porquê? As pessoas não aprenderam, não têm referências de lado nenhum. Os pais também não aprenderam em lado nenhum. Também não têm isso para dar aos filhos. Os pais não aprenderam os temas de ensino. Os filhos não aprenderam os temas de ensino e nem aprenderam os pais. Ninguém aprendeu nada como ser feliz verdadeiramente. Para além de se tornar um bom profissional. Que a única coisa que se está a fazer é procurar emprego. Portanto, nós temos de mudar o paradigma dos sistemas de ensino. Para não estarmos a criar uma sociedade de pessoas doentes e depois tentar tratar aquelas que ainda não se suicidaram e que tinham uma vida normal. Normal. No sentido estatístico. Normal. Se o normal é milhares de pessoas mergulhadas, enceolíticos, antidepressivos, frustradas, insatisfeitas, infelizes, a entrar em colapso e exaustão, nós temos de pensar esta normalidade. E esta normalidade tem a ver também com a normalidade dos sistemas de ensino. Com aquilo que se está a ignorar nos sistemas de ensino. Com a responsabilidade pedagógica. Por falta de políticas felicitárias e de pedagogias felicitárias. Nós temos de pensar acerca disto. São milhares, milhões de pessoas a sofrer. A suicidar. As pessoas suicidam. Se uma pessoa vai ver, nunca procuraram ajuda. Porquê? As pessoas não sabem o que fazer. Nem sabem que há soluções. Não aprendem lá de nenhum. Não procuram um terapeuta. Há muitas razões. Porque às vezes a pessoa vive a vida normal. Tem as conquistas de toda a gente. A vida normal. Casar. Ter filhos. A vida normal. Entras. Casar. Ter filhos. Não trabalho. Às vezes até ganho mãe. Eu tenho tudo. Porquê que eu não estou feliz? Não estou feliz e tenho a vida normal. Tenho tudo aquilo que as pessoas poderiam desejar. Nós temos figuras públicas. A suicidar. Se tiver um sucesso. Pama, família, tudo aquilo que as pessoas na sociedade gostam de desejar. E no entanto suicidaram-se. De repente. Vai saber. Suicidaram-se. Porquê que há pessoas que estão em negação e nem admitem que estão infelizes? Porque as pessoas vivem uma vida normal. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes estão num trabalho frustrante. As pessoas sentem-se insatisfeitas. Não sabem o que fazer. Trabalham como escravas. Não ganham nada se for preciso durante a semana. Chegam ao fim de semana beber para esquecer. Consumir drogas legais e ilegais. Nada contra o objetivo. Não é ser julgador e moralista. É por a pensar. Acreditem. É mesmo por a pensar. O desejo e a felicidade das pessoas. E como os amigos. Como o conjunto de amigos e de colegas faz o mesmo. Como todas as pessoas. Quase todas. Quase todas. Não sei todas. Quase todas as pessoas que uma pessoa conhece. Vivem essa vida normal. De durante a semana frustrada e insatisfeitas com o trabalho. Está tudo mal. Está tudo errado. Frustrada e insatisfeitas afetivamente sexualmente. Mesmo que estejam namorando e que tenham atividade sexual regular. A pessoa pode ter atividade sexual regular. E está profundamente frustrada e insatisfeita. Afetivamente sexualmente. Mesmo tendo um parceiro ou uma parceira com boa aparência. Chega ao fim de semana beber para esquecer. Esquecer drogas. Todo tipo de coisas. Mandar coisas para dentro para se distrair. E vai a seguir. A semana outra vez adentro. Trabalhar como escravo. Não ganhar nada. E é assim a vida de muita gente. E a pessoa não sabe o que fazer. Os amigos estão iguais. Os colegas. As colegas. Os amigos. As amigas. Quase tudo à volta está igual. Vive a normalidade. A pessoa não questiona. Porquê que a pessoa muitas vezes não questiona? Porquê que a pessoa não coloca em causa? Entre outras razões. Porque a pessoa acha que por estar normal. Para viver uma vida normal. Tem mesmo é de ser feliz. Tem mesmo é de ser feliz. Estão compreendendo? Tem tudo aquilo que a sociedade exige. Que as outras pessoas dizem que tem de ser. Para uma pessoa viver uma vida correta. Moral. E a pessoa. Há um vazio interior profundo. A pessoa não tem autoestima. A pessoa não aprendeu a trabalhar autoestima na escola. Nem aprendeu com os pais. A pessoa. Frustrada. Insatisfeita. Reprimida. E oprimida. Porque às vezes uma pessoa recebe uma educação. Que é sempre para julgar. Sempre para exigir. Sempre para atacar. Uma pessoa começa a ficar reprimida e oprimida. Com traumas. E com psicoses. E com neuroses. E portanto. Porque os pais também. Mesmo que os pais tenham boa intenção. Os pais também receberam uma educação. Dessa forma. Muito rígida. Muito austera. E uma pessoa acumula. Uma frustração. E insatisfação. Uma pessoa acumula. Uma data de bloqueios. Começa a vir raiva. Revolta. Frustração. Mágoa. E uma pessoa não sabe o que fazer. Uma pessoa não aprendeu em lado nenhum. E como é que a sociedade está montada hoje em dia? Nós criamos as pessoas doentes. Depois de elas estarem doentes. Aquelas que ainda não se suicidaram. Uma pessoa vai tentar tratar. Aquelas que já tentaram se suicidar. Mas não conseguiu. Uma pessoa vai tentar tratar. Depois da doença já estar entranhada. Estão a compreender? Então as pessoas são reprimidas. Muitas vezes já oprimidas. As pessoas em si. As pessoas com professores. Com figuras austérias. Uma pessoa não pode rir. Não pode viver com alegria. Em casa acontece o mesmo. Depois são reprimidas. Já oprimidas no trabalho. Foi preciso. Ninguém se interessa pela felicidade no trabalho. As pessoas nem se sentem mãe. Porque está tudo doente. Tudo com neuroses. Com os colegas de trabalho. Tudo a competir. Tudo mau ambiente no trabalho. A pessoa chega ao fim de semana para beber para esquecer. Às vezes falta o dinheiro para beber para esquecer. Mas a pessoa não sabe o que fazer. Fica desesperada por falta o dinheiro para beber para esquecer. Fumar. Beber. Uma autobestruição constante. Um autoboicote. Um suicídio lento. Isto é estranho que eu estou a dizer para muita gente. Mas isto é realidade de milhões de pessoas. Não apenas em Portugal. A todo lado. E como toda a gente. Ou a maioria das pessoas à volta está igual. A pessoa não para para pensar. Porque é normalidade. Está tudo normal. Está tudo normal no sentido estatístico. O conceito de normalidade é plurívo. Que pode ser pensado de muitas maneiras. É normal no sentido politicamente correto. Normal no sentido socialmente aceitável. Normal no sentido moral. Normal no sentido estatístico. Uma pessoa pode pensar o conceito de normalidade de muitas formas. E como está tudo normal à nossa volta. Como as pessoas vivem de forma semelhante. A impor a mesma forma de vida. Mesmo que estejam profundamente frustradas. Insatisfeitas e infelizes. Mergulhadas em ansiolíticos e antipressivos. E depois o conceito de normalidade também acontece. A pessoa acha que vai encontrar um feijão mágico. Drogas legais ou ilegais. Para resolver os problemas. Problemas que têm a ver com uma filosofia de vida. Muitas vezes. É a filosofia de vida que tem a ser mudada. Isso é a filosofia de vida. Se o problema muitas vezes está na filosofia de vida. É a filosofia que poderá ajudar. Essencialmente. Porque depois uma pessoa começa com essa vida normal. Uma pessoa começa a ganhar uma data de problema de saúde no corpo físico. E reduz o problema ao problema de saúde no corpo físico. Como se o problema não envolvesse toda uma filosofia de vida. A pessoa está exausta. Está frustrada. A pessoa exige mais de si. Não para para descansar. A pessoa não está feliz. A pessoa não tem autoestima. A pessoa começa a entrar em depressão. Por causa da frustração e insatisfação afetiva e sexual. Em que uma sua. É uma ansiedade para encontrar alguma coisa que lhe tire deste estado de vazio. E depois de tanto pico de ansiedade e stress. A pessoa entra em depressão e perde todas as forças. E a pessoa pensa que depois o problema. Se reduz única e exclusivamente. A um problema no corpo físico. E de repente aparece um feijão mágico. Um comprimido qualquer que vai ajudar a pessoa a sair deste estado. E a resolver todos os problemas. Porque depois o que é que é mais fácil para nós. Acharmos que vai haver um comprimido. Um comprimido certo no mercado que vai resolver o nosso problema. E nós andamos à procura de quem possa receitar o melhor comprimido. Ah e depois este não funciona. Eu conheço muitos casos assim. Ah esta medicação parece que não está a funcionar. Vamos dar outra. A medicação não está a funcionar. Vamos dar outra. Depois há efeitos escondários na medicação. Ah não está a funcionar. Vamos arranjar outra. E a pessoa sempre arrastar um problema. Que às vezes é uma filosofia de vida. É uma frustração. É afetiva e sexual. Falta de autoestima. Falta de autoconsciência. A pessoa tem um vazio existencial. Um vazio que é um problema espiritual. A pessoa não resolve. E a pessoa continua à procura do melhor feijão mágico. Melhor comprimido. A melhor medicação que vai resolver os seus problemas. E o conceito da normalidade. Porque é normal. As outras pessoas também fazem. Portanto. É a ciência convencional. São as soluções da ciência convencional. Portanto. Está tudo certo. É assim que se vai resolver todos os problemas. Porque imagina. Uma vida estressante. Por causa de uma filosofia de vida. Que causa estresse. Porque há filosofias de vida felicitárias. Mas filosofias de vida infelicitárias. Um todo de outras coisas. Nem tudo é preto ou branco. Pode ser cinzento. E a pessoa começa a sorrir o coração. Por causa da sua filosofia estressante. A pessoa tem um estado de exigência. A pessoa não para. E depois de ter o problema no coração. A pessoa acha que o problema é unicamente. Única exclusivamente no coração. Como se não fosse toda uma filosofia de vida que está por trás. Que precisa ser colocada em gausa. Como se não fosse também uma falta de vontade de viver. A pessoa vive a vida normal. E está infeliz. Mais um pertenor. Que eu me lembrei agora que estou a falar isto. Porque é que é muito difícil tirar as pessoas do álcool e da droga. Porque é que é muito difícil tirar as pessoas do álcool e da droga. São elas que têm de sair. Como é óbvio. Porque se uma pessoa vai ajudar. A tentar. Vai ajudar uma pessoa a libertar-se das drogas legais ou ilegais. Nós temos que compreender do que é que estão a fugir. Quando estão mergulhados em drogas legais e ou ilegais. Se uma pessoa quer tirar. Ajudar uma pessoa a sair das drogas legais ou ilegais. Para colocar essas pessoas na vida normal. É claro que elas irão voltar. É claro que elas não irão ficar bem. Porque elas muitas vezes estão mergulhadas em drogas legais e ou ilegais. Para fugir da normalidade. Porque há ali muitas vezes uma inteligência. Uma sensibilidade. Para perceber que nunca na vida conseguiriam ser felizes com uma vida normal. E o caminho que acaba por ser mais imediato. É o consumo das drogas legais e ilegais. Por trás de muitas vezes pessoas viciadas em drogas. Está uma inteligência suficiente para perceber que a vida normal que as pessoas vivem. Estatisticamente neste momento. É uma vida profundamente infeliz. E as pessoas sentem isso. Só que as pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. O que é mais rápido e mais fácil e imediato é as drogas. Sem julgamento nem moralismo. Eu quero a felicidade das pessoas. Então a pior coisa que uma pessoa pode tentar ajudar uma pessoa que está a libertar-se das drogas legais e ou ilegais é vamos-te ajudar a ter uma vida normal. Não. A pessoa não quer a vida normal. Porque muitas vezes a pessoa está a fugir da vida normal. E essa vida normal também iria destruir essa pessoa. Também destrói as pessoas todos os dias. A vida normal é um sentido estatístico. Tal como está hoje em dia. Como nós não temos uma educação a felicitar. Não temos sistemas de ensino voltados para a felicidade. Para a autoconsciência. Para a paz interior. Para a saúde em todas as áreas. Para deixarmos competir uns com os outros e aprendermos a cooperar. Como nós não temos sistemas de ensino voltados para isso. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas nem sabem que não sabem aquilo que precisa ser sabido. Para serem felizes. Como os pais também não aprendem a idade nenhuma. Porque não aprendemos que os seus pais nem nos chamam de ensino. E repete-se a língua a língua. E há uma responsabilidade política nisto. Porque a nossa ignorância tem uma responsabilidade individual. Mas também tem uma responsabilidade política e pedagógica. Porque de facto as pessoas são obrigadas a estar nos sistemas de ensino. Então porquê é que não dão às pessoas? Muitos jovens não querem estar lá. Não se sentem bem. Sentem-se reprimidos. Não querem ir às aulas. Porque no fundo sentem que não estão a aprender nada que possa ser importante para a felicidade. E sabem que no fundo é verdade. Essa intuição, inteligência para reparar, para compreender as coisas do jovem. Ela está a verdade. Ela é a verdade. Hoje em dia, em geral, não se aprende nada diretamente a felicitar. Contribua profundamente para a felicidade das pessoas nos sistemas de ensino. E o pouco que possa aparecer é muito pouquinho. É uma palestra ou outra de vez em quando. Uma informaçãozita, uma circular. Quando tudo nos sistemas de ensino deveria estar centrado em contribuir para a felicidade das pessoas. Não, mas só se está formado para meia dúzia de cultura geral e tornarem-se bons profissionais. E o problema não é os professores. Porque os professores cumprem programas. O problema é os programas. O problema é o sistema em si. Como as pessoas vivem na normalidade. Como isto neste momento é normal no sentido estatístico. Não se percebe que nem sequer ético é. As pessoas serem obrigadas a frequentar sistemas de ensino. O sistema de ensino será obrigatório. Nem sequer vou refletir acerca disso. Mas não estão a aprender nada que seja verdadeiramente felicitário. Diretamente felicitário. Poderá até contribuir para a felicidade de forma indireta. Mas não diretamente. Vocês estão a compreender? Como nós temos de pensar a nossa ignorância e a responsabilidade da ignorância em termos individuais. Esta é mais básica e alimentar que uma pessoa precisa ter em conta. Cada um de nós tem a liberdade para procurar conhecimento. Então, se tem essa liberdade, tem esse dever e tem essa responsabilidade. Em nome da sua felicidade, porque há o sofrimento da ignorância. Uma pessoa pode pensar isto tanto na responsabilidade da ignorância em termos individuais como pedagógicos. E depois há uma responsabilidade político-pedagógica. Relativamente à ignorância das pessoas e à infelicidade das pessoas. Porque, de facto, quando uma pessoa atende pessoas em consulta, o que é que uma pessoa tende a fazer? O que é que eu, no meu trabalho, tendo a fazer? Eu tento dar conhecimentos às pessoas. Conhecimentos que essas pessoas poderiam ter aprendido. Conhecimentos felicitários. De todos os estudos que eu faço e fiz. Eu tento dar conhecimentos felicitários, entre outras coisas. Cada caso é um caso. Que essas pessoas, se tivessem aprendido nos sistemas de ensino, não estariam a bater com as costas em terapeutas. Caso ainda não se tenham suicidado. Porque as pessoas não encontram saída. Porquê que as pessoas não encontram saída? Muitas vezes não aprenderam em lado nenhum. Porque na escola não aprenderam nada. E que os pais também não aprenderam o que os pais não sabem. E como é que se corta com esta corrente contínua de ignorância em termos felicitários? Mudando os sistemas de ensino. Criando políticas e pedagogias felicitárias. Porque a pessoa depois vive a normalidade. Normalidade é arranjar todos os dias, forma-se de extrair da própria infelicidade. Bebendo para esquecer. Normalmente com estados alterados de consciência. As pessoas já se viciam em sexo. As pessoas já nem têm uma relação saudável com o prazer. As pessoas já estão viciadas. As pessoas precisam rapidamente do orgasmo. Como quem manda a heroína para a veia. Porque aquele orgasmo ajuda naqueles segundos a sair da infelicidade que sentem. Então imaginando um gráfico. Eu sugiro o estudo do Tantra Yoga, por exemplo. Imaginando um gráfico que a pessoa está sempre abaixo de zero em termos de prazer e de alegria e de felicidade. A pessoa procura rápido drogas. Para chegar lá em cima aquilo passa. Vai lá para baixo e destrói a saúde. É só coisas más. A pessoa procura orgasmo rápido. Vai acima do orgasmo. Volta outra vez cá para baixo. Portanto, a pessoa nem sequer a meio está acima de zero. A pessoa está sempre amargurada, frustrada, insatisfeita, infeliz. E procura uma droga, procura o orgasmo. Mas depois volta lá para baixo. E não resolveu os problemas interiores. O vazio existencial. A falta de autoestima. A falta de paz na vida. Porque uma pessoa não aprende nada disso nos sistemas de ensino diretamente. Nós temos, em vez de termos uma pedagogia felicitária, nós temos o contrário. Uma pedagogia da ignorância em termos felicitários. Temos uma pedagogia da infelicidade em geral. Cada caso é um caso. Nós temos uma sociedade e sistemas de ensino que criam as pessoas doentes e que depois tenta tratar quem tiver meios. Porque há pessoas que não têm dinheiro. Fartam-se trabalhar e não ganham nada. Temos uma sociedade que cria as pessoas doentes e que depois tenta tratar as pessoas depois da doença já estar completamente instalada. E tenta tratar as pessoas que ainda não se suicidaram. Porque não encontraram caminho. Porque nunca aprenderam nada para serem felizes. Não sabem nada. Eu, atendendo pessoas e falando com pessoas, há pessoas que não aprenderam conhecimentos felicitários de forma nenhuma quase. Não sabem nada. Nem sequer há ali uma intuição a ser posta em prática. Porque a vida toda foram forçadas a viver para fora. A viver de fora para dentro. A viver de forma... Temos de competir, temos de ganhar, temos de... Todo o tipo de pessoas infelizes. Mesmo pessoas de sucesso, para a normalidade da sociedade, profundamente frustradas e insatisfeitas. Falta autoconsciência, falta autoestima. Falta sabermos relacionar com a sexualidade de forma saudável. Temos pessoas frustradas, insatisfeitas e infelizes de todas as formas. O que não falta para aí é notícias de figuras de sucesso. Figuras públicas que tinham tudo para ser felizes. Tudo que a normalidade da sociedade hoje em dia, com a sua deseja de uma maneira ou de outra, no entanto, suicidaram-se. Porquê? Cada caso é um caso. Mas porquê? O que é que está a faltar às pessoas? O que é que está a faltar às pessoas? E as pessoas nem sabem o que está a faltar. Porque não têm referências. Não aprenderam nada de lado nenhum. Vocês estão a compreender. E depois as pessoas são forçadas a viver vidas fúteis. Na televisão, coisas fúteis. Futilidades em todo lado. Uma pessoa procura depois soluções fáceis. E não há soluções fáceis para um problema em que uma pessoa está mergulhada em mil e um arquétipos completamente infelicitáveis. E são muitas questões que precisam ser resolvidas. É muita ignorância, muita ignorância que precisa ser resolvida. São horas e horas e horas e horas e horas nos sistemas de ensino e não aprenderam nada que contribua para a felicidade. Vocês já repararam. E depois é preciso desformatar para criar uma forma diferente. Uma forma diferente de viver. Uma nova felicidade de vida. E são anos. Anos que passou o tempo na escola a ser formatada infelicitariamente. E depois tem de mudar toda a formatação que recebeu. Tem de abandonar. Tem de desconstruir. Quando muitos problemas seriam resolvidos em termos de infelicidade das pessoas milhares de milhões de pessoas seriam resolvidos se uma pessoa mudasse os sistemas de ensino. Ai, mas nós já temos tão pouco dinheiro tão pouco orçamento para a educação vamos agora a educação tem de ser vista como um investimento. O dinheiro que se gastar a mais na educação será o dinheiro que não será a gasto de pessoas forrestadas, insatisfeitas a entrar em colapso, a entrar em exaustão a pedir baixa. Principalmente se temos um sistema nacional de saúde e entupido que as pessoas também não sabem comer as pessoas projetam na comida sempre a comer para tapar o vazio porque as pessoas têm um vazio uma frustração e insatisfação afetiva e sexual que não sabem o que fazer com ela uma falta de autoestima que não sabem o que fazer com ela depois é só problema de saúde má alimentação está tudo mal está tudo mal toda a gente vai ter um problema a pessoa em vez de colocar em casa a felicidade devida à alimentação quando tem um problema de saúde não, a pessoa continua com tudo igual só toma comprimidos a pessoa começa a ganhar mais problema de saúde mais comprimidos começa a ter problemas em determinados órgãos por causa dos comprimidos que já toma mais comprimidos chega ao final da vida só comprimidos felicidade nenhuma realização nenhuma isto aqui é um absurdo eu não sei como é que mais ninguém vê essas coisas ou são muito poucas as pessoas que vêm porque as pessoas vivem vida normal as pessoas vivem um sistema de vida normal fazem tudo para defender um sistema em que as pessoas são profundamente infelizes todos os dias temos de refletir acerca das coisas temos de questionar colocar em causa procurar soluções ir à raiz dos problemas e a raiz dos problemas é nós estamos a educar para pessoas doentes e depois estamos a tentar tratá-las se pararmos a educar ou ter um sistema de ensino ou ter uma forma de educação uma pedagogia que cria pessoas infelizes se deixarmos de criar pessoas infelizes não vamos precisar tratar aquelas que ainda não se suicidaram por não saber o que fazer porque nós iremos a resolver o problema pela raiz em vez de limar arestas tentar salvar pessoas que já estão mergulhadas na doença já estão contaminadas com anormalidade doentia e infelicitária fica aqui mais uma reflexão eu sei que é isto é filosofia de martelo isto é muito forte aquilo que eu estou a dizer mas nós precisamos de colocar em causa em nome da felicidade das pessoas porque não basta apenas tentar ajudar a tratar pessoas individualmente nós temos que pensar numa perspectiva global ajudar as pessoas em longa escala deixar de criar pessoas infelizes ou de ter um sistema de ensino com profundas lacunas em termos da felicidade humana e criarmos um sistema de ensino e formas de educação porque até as pessoas aprenderem a ser pais e dar uma educação felicitarem porque depois as pessoas que aprenderem tudo o que é preciso aprender acerca da felicidade nos sistemas de ensino serão as pessoas que irão passar para as próximas gerações serão muito diferentes as pessoas terão o conhecimento irão passar para os filhos conhecimentos felicitários e daqui para a frente é sempre assim porque se mudou o sistema de ensino porque se criou políticas felicitárias porque se criou uma pedagogia felicitária nunca esquecendo que a felicidade tem um fator da liberdade individual muito grande mas não só mas a felicidade não se pode pensar só nesse enquadramento eu em termos de consultoria e de aconselhamento filosófico eu ajudo sempre as pessoas a resolver o problema da infelicidade de dentro para fora a partir da própria liberdade contrariando a síndrome da victimização mas ao mesmo tempo uma pessoa tem de pensar também em termos de filosofia social e política tentar resolver os problemas da infelicidade das pessoas pela raiz porque de facto é verdade os jovens sentem que às vezes não estão a aprender nada contribua verdadeiramente para a felicidade muitos pensam o que é que eu estou aqui a fazer e tem um sentido eles questionarem isso o que é que eu estou a fazer na escola é importante aprender é importante uma pessoa recebe conhecimentos de todos os tipos isso é importante mas essa questão tem um sentido por trás dos jovens eles captam bem a coisa onde é que eu estou aqui a aprender coisas eu falava isso com colegas que contribuam mesmo para a minha felicidade diretamente nada quase nada uma lacuna profunda absurda então fica aqui mais uma nunca o meu objetivo é ser julgador nem moralista é contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas eu comecei por ler um capítulo desta obra Felicidade e a Ignorância um ensaio sobre a indurança a consciência e a felicidade esta obra foi publicada apenas no Brasil vendida apenas em reais mas quem morar em Portugal e quiser adquirir um exemplar basta entrar em contato comigo pelo meu e-mail eu deixo tudo na descrição do vídeo também dou curso tenho outras obras publicadas basta pesquisarem procurarem estudarem o meu trabalho ajudem a divulgar este vídeo ajudem a chegar a mais pessoas vamos pôr as pessoas a pensar em vez de divulgarmos e procurarmos apenas coisas fúteis que não contribuem nada para a consciência e a felicidade das pessoas para melhorar a qualidade da vida das pessoas vamos divulgar aquilo que importa mesmo e vamos mudar o mundo além de nos mudarmos a nós mesmos a partir da mudança interior individual felicitária está bem?